No mercado, quem procura por ar-condicionado vai enfrentar preço mais alto e fila de espera na instalação. Carol já tem dois aparelhos de ar-condicionado no escritório. Comprou mais um para usar num outro ambiente. Ela usou a internet para fechar negócio e agilizar a entrega. A gente acabou optando por comprar na internet mesmo e aí com cinco dias já chegou o produto. O equipamento chegou, mas continua na caixa, porque a instalação está com fila de espera. Tamanha é a demanda. Já tem uma semana que a gente está adiando a instalação por conta da demanda do pessoal. Com a onda de calor que assolou o país nos últimos dias, a procura pelos aparelhos de ar-condicionado disparou. Nesta loja em Ribeirão Preto, as vendas cresceram 50%. Os preços partem de R$ 1.800,00 em média e vão subindo, conforme o modelo e a potência. Para fugir do preço alto, não tem outro jeito. Só mesmo pesquisando e pechinchando. Agora, segundo os especialistas, tem uma estratégia infalível para pagar mais barato pelo aparelho de ar-condicionado. E até pela instalação. E isso tem tudo a ver com o momento de fechar o negócio. É a época do ano que dita o valor. Comprar este tipo de produto com as temperaturas em alta é o mesmo que pedir para pagar mais caro. Já no outono e inverno, entre abril e agosto, a realidade pode ser bem diferente, já que a procura tende a diminuir. Pena que o consumidor só lembre disso quando está suando em bicas. O consumidor tem que sentir o calor. Se ele sentir o calor, não dormir na noite, aí no outro dia ele está procurando cedo ali e aí ele quer o preço. Só que a gente depende muito de oferta e de procura, né? E acaba pagando um pouquinho mais caro. Acaba pagando um pouquinho mais caro. Gilda pesquisou bastante até escolher este modelo que promete mais eficiência e economia. Vai levar logo dois, porque não quer saber de sofrer mais nesse calor. Ventilador, janela aberta, banho gelado. Assim mesmo não adiantou muito? Não, não. Muito, muito quente. É bom lembrar também que ar-condicionado, mesmo nos modelos mais econômicos, exige manutenção periódica e tem impacto na conta de energia, em torno de 30%. Segundo projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o mês de setembro deve ter um acréscimo de 6% no consumo em todas as regiões do país. Tudo culpa do calor. Carol acha que a ginástica no bolso compensa. Instalando essa semana, semana que vem a gente já começa a trabalhar um pouco melhor aqui.